Agora o assunto é velocidade. O piloto tocantinense Felipe Fraga embarca daqui a pouquinho rumo a Porto Alegre. Ele vai com uma missão muito especial, a conquista do quinto título do campeonato sul-brasileiro de kart consecutivo. Se ele conseguir essa vitória vai ser o único piloto com essa façanha. Com paciência ele separa as roupas para levar na bagagem. Felipe Fraga aparenta estar bem tranquilo, até porque não é a primeira vez que vai participar do campeonato. O currículo já é recheado de títulos. Das cinco competições que participou, ganhou quatro vezes. Desde 2005 até 2008 fui em quatro e ganhei os quatro. Brasileiro, trans-brasileiro como sub-brasileiro. Fera do kart, ele é um dos nomes mais conhecidos do esporte tocantinense. Foi o piloto que mais conquistou títulos dentro e fora do estado. Já foi campeão paulista, campeão brasileiro e a última façanha foi a vitória no maior evento de kartismo americano. Ficando em primeiro lugar. Mas o piloto agora não pensa em outra coisa, a não ser na conquista desse próximo título. Esse ano Felipe Fraga estreou bem na categoria graduados B. Ficou em primeiro lugar na corrida de abertura do campeonato paulista. Agora o seu próximo objetivo é ser pentacampeão do sul-brasileiro. No ano passado ele faturou a décima primeira edição desse campeonato. Deixou para trás todos os adversários na pista do cartódromo de Farroupilha, também no Rio Grande do Sul. Esse ano com mais experiência ele promete que não vai ser diferente. E deixa o recado para os torcedores tocantinenses. Eu peço que os tocantinenses esperam para uma boa prova, vou dar o máximo de mim. E se eu conseguir o título eu vou ser o primeiro pentacampeão consecutivo do Brasil e também o estado do Tocantins que vai ser pentacampeão.